Pois é, pessoal, começaram a pipocar por aí algumas avaliações dos 45 primeiros dias de Lula. Que sentido tem isso, 45 dias? Geralmente se faz avaliação mais adiante, coisa e tal, mas enfim. E é impressionante como que todas essas avaliações, na imprensa pelo menos, são extremamente positivas. Olha aqui a pesquisa com a este genial que compara a popularidade do Lula. Ele diz que ele está muito bem, ele passou no teste dos primeiros 45 dias? Mas será mesmo? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por STF, Rockstar, Riobaldo Jagunço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Essa pesquisa aqui da genial Caeste chega a ser hilária, porque, olha só, eles falam que Lula está com mais aprovação do que reprovação. Então ele chegou a 45 dias, 40% dos brasileiros apoiaram o início, enquanto que o dobro do que os avaliaram negativamente, com 20%. 40% significa que menos da metade aprovou o governo Lula. Ok, que 20 disseram que é ruim e coisa e tal, os outros devem ter colocado neutro, não fez diferença, era o que esperava, mas isso mostra que 60% dos brasileiros não aprovaram os 45 primeiros dias do Lula. E o grande ponto é esse, porque é sabido que todo presidente, quando é o máximo, o topo da popularidade dele, é logo após ele ser eleito, logo após ele tomar posse. Então isso, que a gente já está vendo, que já é menos da metade dos brasileiros apoiando o Lula, já é o topo do Lula, é o máximo que ele vai alcançar de popularidade. É daí pra baixo, é ladeira abaixo do governo dele. E aí chega a ser curioso que eles comparam que não que a situação do Bolsonaro era diferente, porque a situação do Bolsonaro, em 2019, ele tinha 50% e só 11% de ruim e préstimo, ou seja, está muito melhor que o Lula. 50% de aprovação, ainda tinha o pessoal intermediário ali, e só 11% de reprovação do Bolsonaro, o Bolsonaro começou muito melhor. Aí eles fazem um truquezinho aqui de comparar com o final do governo Bolsonaro com o início do governo Lula, dizendo que está igual. O governo Bolsonaro terminou com aprovação de 40% também, igual o Lula está agora com 40% de aprovação. Só que olha o absurdo que é você comparar o final de um governo, depois que o Bolsonaro foi apanhando, apanhou na televisão por um monte de coisa, de forma justas ou injustas, algumas coisas que ele fez realmente mereceram reprovação, outras coisas foram campanhas absurdas contra ele. Mas de qualquer forma, você comparar o fim de um governo com o início de um governo é uma desonestidade enorme. Na verdade, esse tipo de aprovação aqui só é melhor do que a aprovação do FHC no final do segundo governo dele e da Dilma, no segundo governo da Dilma também, que ela começou com uma popularidade muito baixa. Então, só na cabeça do pessoal da Genial com a AESH que o Lula mostrou, passou no teste, o que eles esperavam, que o cara tivesse impeachment aos 45 dias? Eu gostaria, mas acho que ainda não estamos lá. Vamos chegar, mas não estamos lá ainda. Enfim, isso aqui parece a impressão que dá justamente que é uma tentativa da imprensa de tentar jogar positivismo para o pessoal do Lula. Não, vamos ver, olha o lado positivo, ainda está com mais do que 0% de aprovação, olha que beleza. Enfim, a mesma coisa aconteceu com a Miriam Leitão falando sobre os 46 dias do governo Lula. Repara que é a mesma coisa. Por que 46 dias, um negócio quebrado, um número quebrado, é que o pessoal está vendo a necessidade de tentar dar alguma notícia positiva, porque não tem notícia positiva nenhuma. Juros está alto, inflação está com menos solta, a perspectiva de economia esse ano se derringolando completamente e o pessoal está percebendo que votaram numa enganação. O pessoal votou no Lula achando que o Lula ia ser um democrata e coisa e tal. Não, o Lula sempre foi e sempre vai ser a mesma coisa. Então, o pessoal está precisando de notícia boa, aí resolveram fazer isso. A Miriam Leitão, cara, não sei nem que ela tirou a ideia para poder dizer que teve alguma coisa de positivo. Olha só, muita coisa andou no governo Lula, fez uma enorme diferença na vida dos Yanomamis e no combate ao desmatamento. Uma queda em... Você sabe que caiu o desmatamento na Amazônia por conta da cobertura de nuvens. Eu falei sobre isso no vídeo que eu expliquei isso daí, porque você, quando mede o desmatamento, você tem que considerar que tem uma parte que você não consegue ver, porque tem a nuvem cobrindo. E daí eles pegaram essa queda no desmatamento e botaram como se fosse realmente queda no desmatamento e não aumento da cobertura de nuvens e botaram o dado solto assim. Aí o pessoal está dizendo que não, que realmente o Lula combateu o desmatamento e coisa e tal. Combateu o desmatamento coisa nenhuma. Foi a cobertura de nuvens. Pode ver nos próximos meses aí. Vamos ver se o pessoal do INPE é honesto a ponto. E também a questão da Yanomamis. Os Yanomamis já estavam... Esse problema dos Yanomamis existe desde a época do Lula anterior lá. Enfim, olha só o que o pessoal precisou arrumar para tentar dizer alguma coisa positiva. Voltam as prioridades para o ponto certo. Cara, é realmente muita vontade de passar pano para esse governo Lula. Mas é o que eu falo para vocês. Você tem que entender isso do jeito certo. Esse pessoal está no desesperado dessa forma. É sinal justamente de que eles estão vendo que precisam criar alguma coisa. Vão precisar sustentar esse governo no ar. Porque no final das contas não tem nada para mostrar. Então eles têm que correr atrás de inventar alguma coisa. O Sardenberg, por exemplo, faz aqui uma pergunta muito importante. E se aquele cidadão estiver certo? Aquele cidadão que ele se refere aqui é o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. E o Lula falou que aquele cidadão está botando os juros e coisa e tal. E ele conta como é que foi considerado um grande acerto do Banco Central brasileiro ter subido os juros em 2021. Olha só, acertos citados. Percebeu antes dos outros no mundo que a inflação de 2021 não era transitória. Em consequência, começou a elevar os juros antes dos outros e conseguiu resultados expressivos. De fato, a inflação brasileira foi de 10%. Conseguimos jogá-la para 5%. E chegamos a ter em um ano uma inflação mais baixa que a Europa. Porque justamente o Banco Central brasileiro percebeu o problema antes dos europeus. O pessoal lá na Europa ficou com aquela visão de que não é transitória a inflação só por causa do fim da pandemia e coisa e tal. Daqui a pouco volta tudo ao normal e coisa e tal. E não voltou. E eles tiveram que fazer isso. Fizeram depois. e tiveram que fazer de forma mais atrapalhada, mais corrida. Então, ou seja, ele fez a coisa correta. E agora também, ao manter a taxa de juros, todo mundo sabia que ele tinha que manter a taxa de juros. E mais do que isso, ele tinha que dar uma resposta ao mercado exterior de que essas pressões por aumento de gastos do Lula não iriam influenciar no resultado do Banco Central, no funcionamento do Banco Central. E conseguiu passar essa mensagem. Se ainda tem alguma credibilidade na economia brasileira é devido ao trabalho do Campos Neto, não do Lula. E, por outro lado, você tem coisas muito ruins. O governo Lula continua sendo a mesma coisa lá de trás. Eu não sei o que o pessoal achava que ia ser diferente, que o Lula teria mudado e coisa e tal. A Folha de São Paulo faz aqui uma grande choradeira sobre as estratégias do Lula, o que ele pretende, como é que ele está governando. Voltou o negócio de troca de cargo por voto, voltou loteamento de estatais e de órgãos públicos. Voltou aquela coisa toda que é o jeito político do Lula. Olha só a festa dos aviões também da FAB, o pessoal vai fazer tirar férias, vai com os aviões da FAB, o pessoal do Lula. Exatamente o que acontecia lá em 2003 até 2010, que foi a grande tragédia aqui no Brasil. Esses dois primeiros governos do Lula que jogaram a economia num buraco danado. Pegou a economia bem do Fernando Henrique Cardoso, então conseguiu manter a coisa muito bem, aproveitando o boom das commodities. No primeiro mandato dele ainda foi a coisa razoável. Não por mérito dele, mas simplesmente por estar seguindo uma receita que estava dando certo. Mas esse é o problema. O problema do Lula, como eu expliquei para vocês, é que no primeiro governo dele, ele achou que tinha todo o tempo do mundo. Ele achava mesmo que teve dois governos do Lula, ia ter dois da Dilma, depois ia voltar dois do Lula. O planejamento deles era exatamente esse, não sair do poder nunca mais. E daí iriam implementando o socialismo aqui devagarzinho, não precisavam correr para quebrar tudo, sair alterando tudo de uma vez. Só que, como eles viram o problema que deu com a Dilma, agora dessa vez vai ser muito pior. Não é só questão de envelhecer mal, o pessoal está percebendo aqui uma coisa meio estranha, que eles estão voltando àquela narrativa de que não, que foi um golpe contra a Dilma e coisa e tal. Mas o que eles não perceberam ainda é que não é apenas uma volta para o passado. É uma volta para o passado com pressa de jogar o país mais para o passado ainda. Mais em direção ao comunismo ainda. Atrasar ainda mais a economia. Eu espero que o Lula não consiga fazer isso. Ele vai tentar certamente. Eu espero que ele não consiga. Mas não está fácil isso não. A possibilidade de ele conseguir fazer essa volta para o passado é real. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.